Enfim, chegou a hora da verdade. Nesse fim de semana, a Fórmula 1 vai correr em Barcelona, o primeiro circuito normal desse ano. Usada nas pré-temporadas até o ano passado, Barcelona é uma pista de que as equipes conhecem cada milímetro. Lá não há surpresas, e como ela exige tanto dos motores quanto da aerodinâmica, é a melhor referência para que se veja quem é quem a cada ano. Barcelona já foi palco de surpresas, como a vitória de Pastor Maldonado em 2012, com o Williams-Renault, e a de Max Verstappen em 2016, quando ele fez sua estreia na Red Bull. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes as corridas de Barcelona são monótonas, porque o traçado não permite muitas ultrapassagens. O único ponto claro é no fim da reta principal, na freada da curva 1. O problema é que lá é muito fácil defender a posição. Também se podia tentar alguma surpresa na curva 10, mas ela foi modificada nesse ano para satisfazer os organizadores da MotoGP, e não se sabe ainda se vai dar para tentar na freada, como se fazia antes. Mas dessa vez as disputas podem ser mais interessantes. Até 2020, a Mercedes sobrava nas corridas. Tudo que a Red Bull podia fazer era tentar tomar o segundo lugar de Valtteri Bottas. Nessa temporada, Lewis Hamilton e Max Verstappen estão sendo obrigados a tirar tudo o que os carros têm para dar. As disputas deles têm sido roda a roda, e Barcelona pode não ser diferente. A competição vai ser dura desde a prova de classificação, que é quando o Valtteri Bottas pode se juntar a Hamilton e Verstappen. Até agora, cada um desses três tem uma pole. Barcelona vai ser o desempate. Não há nenhum outro candidato real nessa luta. Ferrari e McLaren têm andado relativamente perto, mas só um milagre pode colocar Charles Leclerc e Orlando Norris na pole position. Eles estão em fase espetacular, mas mesmo assim é bem pouco provável que um deles chegue tão longe. A posição no grid vai ser muitíssimo importante no resultado de cada piloto, por causa da dificuldade de ultrapassagem. As duas últimas vezes que um piloto venceu lá sem largar na pole foram em 2016 e 2013. Em 2016, Hamilton e Rosberg, que tinham sido o primeiro e o segundo no grid, se autoeliminaram na primeira volta e deram a Verstappen na chance de vencer a sua primeira corrida pela Red Bull. A outra vez foi em 2013, quando Alonso largou em quinto com sua Ferrari e venceu. Foi uma aula de como se pode cuidar bem dos pneus se mantendo o ritmo de corrida forte. Naquele dia, Alonso ultrapassou Hamilton e Raikkonen por fora na curva 3 já na primeira volta. Depois, na fase final da corrida, ele voltou a ultrapassar o Raikkonen. As outras posições que ele ganhou foram durante as trocas de pneus. Ultrapassagens estratégicas. A esperança nesse fim de semana é que, como as Mercedes e as Red Bull estão andando muito juntas, não dê para ninguém economizar pneus. O que se espera é que Hamilton e Verstappen andem o tempo todo no limite, como andaram no domingo passado em Portugal. Os pneus que a Pirelli selecionou para a Barcelona são os mesmos de Portimão. C1, C2 e C3. Os mais duros das carros. Tem que ser assim, porque o desgaste nas curvas longas e rápidas é sempre motivo de preocupação. A parte boa dessa escolha é que, com os pneus duros, os pilotos podem andar fortes por bem mais tempo. O que pode atrapalhar é a regra dos limites da pista. A FIA já determinou quais são as curvas que vão ser vigiadas. A 1, a 2 e a 3 no começo da pista e a 13, a 14 e a 15 no fim. Na prova de classificação, quem passar do limite com as quatro rodas nessas curvas perde a volta. Isso, aliás, já custou a pole position ao Max Verstappen em Portugal. Na corrida, quem puser as rodas fora do limite três vezes, não necessariamente na mesma curva, toma punição. Barcelona é a corrida de casa para o Alonso, da Alpine, que largou em 13º e chegou em 8º em Portimão. E para Carlos Sainz, da Ferrari, que largou em 5º e chegou em 11º. Os dois vão ter que melhorar. A previsão é de tempo bom durante todo o fim de semana, com temperatura mais alta na sexta e no sábado. O que não é bom para Mercedes, como a gente já viu no Bahrein. No domingo, existe uma chance de 24% de chuva. Só não se sabe a que horas. Se ela cair durante a prova, podemos ter uma repetição das ótimas disputas de Imola. Não dá para dizer se a corrida vai ser boa ou monótona. Mas de uma coisa se tem certeza. A prova de classificação vai ser emocionante. E a corrida, mesmo que seja desanimada, vai deixar claro qual é o melhor carro desse ano. Quais são suas qualidades? Quais são suas deficiências? As equipes também vão ver claramente que lugar cada um ocupa na hierarquia dessa temporada. E também vão saber em que setor seus carros precisam melhorar para o resto do campeonato. Na aerodinâmica, parte mecânica ou potência. Outra boa atração desse fim de semana será a presença de quatro brasileiros nas corridas preliminares. Caio Collier e Enzo Fittipaldi vão correr na Fórmula 3 FIA. Gabriel Bortoleto e Dudu Barrichello na Fórmula 3 Regional Europeia. Desses quatro, quem vai enfrentar o desafio mais difícil é o Enzo, que acabou de se transferir da Indy Pro dos Estados Unidos para a Fórmula 3. Ele não fez nenhum treino com a equipe nova, a Charu's Racing. Na semana que vem a gente conversa com eles todos sobre esse fim de semana. Por hoje é isso. Eu volto nessa sexta-feira com a análise do primeiro dia de treinos. Muito obrigado por acompanharem meus vídeos e me darem tanto apoio. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto